Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Leida e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o cartão SX do Banco Santander. E também eu vou falar sobre o aplicativo Santander Way, que ele é essencial para acompanhar suas movimentações do cartão SX, entre outras coisas que iremos falar nesse vídeo. Mas antes, calma um pouquinho, se você não conhece o nosso canal ainda e está chegando apenas para esse vídeo, esse canal aqui é o Cotema Life e ele é constituído entre duas pessoas, eu, o João Leida e o Céu Castro. E o nosso canal, o Cotema Life, ele acaba de mudar sobre o que ele é falado, porque antes aqui nesse canal era falado sobre diversos temas e agora vai ser focado apenas em finanças. E os outros temas que eram falados aqui, que talvez você seguia pelos outros temas, para você ficar esperto mesmo, vai ser passado nesse outro canal. Um tema tipo lifestyle, os temas diferentes do que não é finanças vai ser nesse outro canal e o que é finanças vai ser focado aqui no Cotema Life. Com isso, só explicando para vocês, como o canal foca só em um tema, ele vai distribuir para mais pessoas e com isso o canal tende a crescer mais e mais cada vez. Mas ok, então, esse é o canal. E após dar a vinheta, então, vamos tratar sobre o conteúdo que vai rolar nesse vídeo. Então, pessoal, primeiramente, vamos fazer uma review, basicamente, sobre o cartão, né, que eu faço em todos os vídeos. Esse especificamente, cara, quando chegou eu já saí usando e só sobrou o cartão ainda para mostrar para vocês. A capinha dele eu acabei jogando fora, porém é um cartão que chega numa capinha premium. Eu vou ver se eu acho alguma foto na internet e vou colocar aqui do lado. Como vocês podem ver, esse é o cartão. Como tem um pouco de luz e iluminação, eu vou colocar a foto do cartão aqui do lado também. E é um cartão diferenciado. Quando você vê ele vermelho, preto e branco, diferenciado dos outros. E ele se trata de um cartão de crédito, apenas crédito. E você pode estar solicitando o seu via site, via telefone ou indo diretamente numa agência do Banco Santander. Ele também conta com as bandeiras da Visa, igual você para vocês, e do Mastercard também. O meu, no caso, sinceramente eu fiz diretamente pelo site e depois eu baixei o aplicativo que eu faço para vocês. Só que eu não tive essa opção de escolher Visa ou Mastercard. Ele só me enviou diretamente o Visa. Porém, se você entrar no site do Santander, ele vai falar que tem Visa e Mastercard também. Só não sei como que faz para você estar solicitando. Ou se é dependendo da pessoa, ele vai liberar um ou outro. E ele se trata de um cartão com anuidade. Ele vai te cobrar anuidade se você não gastar R$100 todo mês nessas faturas no ano. Ou se você cadastrar o seu PIX nele também. Tem que ser CPF ou telefone. Você fazendo isso já corta a sua anuidade. Porém, se você não fazer nenhuma das duas, no final do ano ele vai acabar te cobrando anuidade. E uma coisa bem legal desse cartão aqui é que você pode estar solicitando 5 cartões grátis, só que tem que ser para membros da sua família. E ele tem o Santander Passes, que é basicamente essa aproximação. Só que ele tem no cartão, ele tem uma pulseira que você pode estar comprando. Pegue para relógio e adesivo também, que você pode estar pegando e são todos por aproximação. E uma coisa bem legal desse cartão é que mesmo ele sendo cartão de crédito, só pode gastar crédito, você pode estar indo no Santander mesmo e fazendo um saque. E depois você paga no final do mês. Então é um cartão de crédito que tem a opção de saque. E você pode estar parcelando suas compras em até 24 vezes. E tudo que você faz, suas movimentações, onde que você olha o aplicativo, vai ser nesse que está na tela agora. É o Santander Puey. E eu vou mostrar para vocês direto no telefone agora. Fala pessoal, então entrando no aplicativo agora. Vamos ver, impressão. Agora deu certo, bora dar uma olhadinha. Esse é um aplicativo bem fácil, se compara com o Digio. Aquele aplicativo normal, né, do cartão apenas crédito. Fechou, demora um pouquinho hoje, mas geralmente é um pouco mais rápido. E aparece uma página de spam na frente. E como você pode ver, eu vou estar mostrando para vocês aqui a fatura aberta. Hoje está cobrando. Porém, eu vou mostrar para vocês depois uma fatura que era negativa. Aparecia que eu tinha pagado um pouco a mais. Eu vou mostrar para vocês como que aparece aqui a fatura. Que é um jeito bem legal também, ó. Você pode ver mês e mês. E o limite disponível também, ó. Uma coisa fácil, rápida, simples, como eu gosto com o que eu amo. Olha, ele tem a opção de cartão online. Que é basicamente cartão virtual, né. Beleza, deu um erro aí, mas suave. Tem pagar contas. Que é igual eu falei. O seu limite nesse cartão, você pode estar sacando ou pagando contas também. Enviar dinheiro também, se você quiser. QR Code normalzinho. Recarregar celular. Bem legal. Porém, tem uma recarga aqui, né. Que te dá uns negócios. Benefício do cartão. Aqui você pode estar vindo e vendo. Pô, se você escolheu o Mastercard ou Visa, né. Qual que é o seu cartão. Aí você vê tudo que ele te dá. Todas as opções, né. Geralmente você vai pegar esse primeiro aqui, ó. Que tem um pouco menos coisas. Mas é bom também. E aqui no final, bem facinho. Se você perdeu e tal. Só puxou pro lado. Tá seguro. É bem legal. Tipo um shopping. Que mostra as parcerias, né. Aí vai ser direcionado para outro site. Mas não tô afim. Aqui é umas brincadeiras que você ganha dinheiro, né. E tem umas formas de ganhar desconto. Aí, ó. Tem bastante coisa. A esfera também, né. E o menu. Solicitar novo cartão. Que você, igual eu falei. Cinco cartões. Para cinco membros. Fatura. Cartão Alarme. Limite. Comprovantes. Santander Pass. Como passei para vocês. Aqui vocês podem estar vendo, ó. Pulseira. Tag. Adesivo. Só que são todos comprados, né. Mas tem um valor aí na tela. A habitação de uso no exterior. Cartão adicional. Benefícios do cartão Santander. Compras não reconhecidas. Isso é muito bom. Que você pode estar reclamando, né. Que eu já tive reclamações com outro banco. E não consegui resolver ainda. BTG+. E beleza. Senha do cartão. Gestão de dados. E atualização cadastral. E aqui tinha minha foto bonitinha também em cima, né. Você deu para ver aí. E como você pode estar vendo. É um aplicativo fácil de usar, né. Tem essas opções aqui também. A mais. Para você estar dando uma olhada. Mas é simples e fácil. Igual. Então, pessoal. Uma coisa legal de frisar novamente. Como eu mostrei para vocês dentro do aplicativo. É que ele não tem aquela opção clara. Para você estar antecipando uma parcela sua. Uma mensalidade sua. Então, você pode estar fazendo aquilo lá que eu te falei. Quando vence sua fatura do mês. Vamos dizer que é R$100,00 essa fatura. E você quer liberar mais limite no caso. Então, você faz o seu boleto. E aonde que você vai pagar seu boleto? Você paga a mais. Você paga R$150,00, R$200,00, R$1.000,00. Mas, tanto faz. Você paga quanto quiser. E assim, depois. Quando ele saldar esse boleto. Ele vai te liberar esse crédito a mais. Então, eu acho que ele não tem uma opção bem clara. Para você estar antecipando. Porém, você querendo o boleto. Você pode pagar quanto quiser. Ou precisar pagar. Para liberar novamente seu limite. E após isso. Ele irá ficar igual a essa imagem. Em vez dele estiver te cobrando. Ele vai ficar o valor negativo. Que você pagar a mais. E pessoal. Sobre o crédito. Que o Santander ESX libera para vocês. Inicialmente, eu comecei só com isso de crédito. Porém, usando poucos dias. Eu acho que não deu nem um mês. Eu já recebi um e-mail do Santander. Falando o seguinte. Pague as três próximas parcelas certinhas. Que você vai liberar um limite. De três vezes mais. Que eu mostrei para vocês aí. E até falando sobre isso daqui. Esse canal que eu tenho a Life. O Célio. Digamos o Célio. Especificamente. Ele já tinha feito um vídeo. Sobre o SX. Sobre o que ele acha mesmo. Sobre o uso dele. E tal. Tudo certinho. Eu achei um vídeo bom. E nos comentários. Eu vi uma coisa legal. Que as pessoas. Teve algumas pessoas. Digamos. Não muitas. Mas algumas falaram. Que tinha começado com mil reais de limite. Em três meses. Já foi para cinco mil. E teve uma específica. Que falou que começou com três mil reais. E também deu esse e-mail aí. Falando. Pague as três parcelas certinhas. E ele pulou para nove mil. Então. No próprio canal aqui nosso. Teve algumas cases de sucesso. Que ergueram o limite. Porque eu acho que essa. É a maior dor das pessoas. Ter um cartão. E esse próprio cartão. Tipo. Liberar um limite legal. Um limite ok. Porque tem muitas pessoas. Que tem diversos cartões. E cada um tipo. Pingado. Meio baixinho. Não tem muito. É legal mesmo. Você ter um cartão. Focar nele. E subir né. Até quanto você precisar. Até o céu. Então. Esse cartão. Achei legal. De crédito legal. Comigo. Ele começou mais ou menos. Com esse limite. Porém. Já. Já está liberando a mais. E o SX. No site. Ele mostra. Essa imagem aqui na tela. Que ele tem uma renda mínima. Para você estar solicitando. No caso. Tipo. Qualquer pessoa. Pode entrar no site. Que vai estar. Na decepção desse vídeo. É. E tentar solicitar o seu né. Porém. Ele não vai aceitar todo mundo. Algo mínimo que ele pede. É você ganhar o salário mínimo. Como você viu. 1.045 reais ao mês. Só que. Se você ganha. Ou se você não ganha. É. Geralmente. Ele pode liberar ou não. Os cartões são meio. Bipolares. Nessa opção. Porém. Ele. O SX. Fala isso no site. E fica. Fica dito aqui né. Pelo menos. E agora pessoal. Bora falar sobre o reclame aqui. Do Santander. É. Eu não consigo achar. Só o Santander SX. Você também não. O Santander. O digamos que ele tem diversos produtos. Diversos cartões. Só que no reclame aqui. Ele engloba tudo. Engloba tudo. Se alguém vai reclamar de outro produto. Vai ser a reclamação no mesmo produto. Então. Como você pode estar vendo. O Santander. Em todos os produtos que ele distribui. Ele tem a nota de 7.3 de 10. Como você viu. Ele tem muitas. Muitas reclamações. Só que. Pô. O Santander. O Santander tem muitos usuários. Muitos. 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 E muitos produtos também. Então. É. Isso. Ajuda a aumentar. Essas reclamações. Só que. Como você viu. Todas as reclamações são respondidas. E pela nota 7.3 de 10. Eu acho que a maioria foi resolvida. E quem reclamou. Gostou. E conseguiu resolver a sua dor. E agora eu vou falar. O que eu achei sobre o Santander SX. E o EI também. Que é o aplicativo. Sobre o cartão. Eu achei legal. O Libro Fácil. Chegou rápido. Muito. Muito rápido. Tipo. Foi dois dias. Chegou aqui na minha casa. Ainda que eu não moro num centro grande. Digamos. Então. Mas isso é logística. No caso. O crédito liberou um limite. Mais ou menos. Se comparado com os dois cartões. E em poucos dias. Já chegou a mensagem. Que em três meses. Ia liberar. Um valor. Acima do meu OK. Que os dois cartões liberam. O OK. Para mim. Sempre. É tipo uns mil reais. Mil e quinhentos. Então. Eu acho que foi três mil. E pouco. Que ele foi que vai liberar. Porque eu não paguei todas as parcelas ainda. No caso. Mas então. É o cartão. Eu achei legal. Não tive problemas ainda. Comprando. Que eu compro bastante. No caso. Né. E o aplicativo. É. Só essa opção de antecipar. Que eu não achei muito legal. De antecipar as parcelas. Né. Que não tem uma opção clara. Porém. Eu posso fazer o boleto. E pagar mais. Né. Só que eu não curto muito isso. Né. Eu acho mais legal. Tipo. Pô. No bank. Da antecipação clara. Ali. Você antecipar tudo por mês. Se quiser. É. Eu acho que falta essa opção. Ainda no aplicativo. Santander Way. Mas de restante. É um aplicativo legal. E fácil de usar. Tipo. O Digio também. Se comparar com o Digio. O aplicativo dele é um pouco melhor. E pessoal. É. O vídeo era só sobre isso mesmo. Sobre o cartão. Sobre o aplicativo. É. Espero que eu tenha deixado claro. Que eu gostei muito dos dois. E se você. Não tem o seu ainda. Link na descrição aqui. É. Primeiro link sempre. E para baixo. Vai ter outros links. Também. De outros bancos. De outras carteiras. Espero que eu tenha respondido. Todas as dúvidas. Que você tinha. Ou que eu. No meio do vídeo. Porém. Se você quer uma dúvida nova. E eu não respondi. Nesse vídeo ainda. Deixe nos comentários. Porque eu. O Célio. Vai estar respondendo você. E até o próximo vídeo pessoal. E é só o começo. 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 E é só o começo.